Esses dias eu tava navegando pelo Twitter e na minha timeline apareceu um vídeo onde a Camila estava em cima da Lauren Não, isso não é clickbait, não, isso não é um vídeo novo Mas ainda assim me levou pra um lugar onde a gente tinha esse lugar, a gente viveu esse lugar Eu me lembro que quando eu vi esses vídeos antigamente, a minha reação era sempre eufórica Geralmente eu começava a gritar, geralmente eu começava a ficar sem ar, eu pegava bombinha, eu pulava no chão Hoje em dia quando eu vejo esses vídeos eu penso, meu Deus, o que que eu tinha e eu não sabia que eu tinha Por mais que eu estivesse deitado na cama, né, vendo o feed no Twitter e então tava tranquilo, eu só vi o vídeo e reagia ao vídeo A sensação que fica é que eu precisava fazer algo mais E tá, esse algo mais não é abrir a janela e sair gritando Cameron is real pra todo mundo Mas esse algo mais pode ser um simples vídeo onde eu venho aqui e conto dessa saudade que eu sinto Eu realmente não sei qual é a reação certa ou a reação que eu deveria ter ao assistir vídeos e ver vídeos Cameron Mas o fato é que ainda hoje eu sinto umas pontadinhas no coração quando eu vejo algo desse tipo na minha timeline Não é algo que vai me levar pro hospital, mas é algo que com certeza acelera aí os batimentos do meu coração Então em meio a uma pandemia, em meio a uma confusão política que a gente vive no Brasil É interessante a gente do nada se deparar com vídeos tão leves, tão sinceros, tão orgânicos quanto fetos Cameron Eu acho que é essa grande questão de Cameron ser tão relevante até hoje É porque pra quem viveu isso no passado, sente essa nostalgia e sente como se aquela inocência, aquela verdade, aquela amizade, aquele olhar brilhando Pudesse viver um pouco mais, pudesse se estender um pouco mais Sobretudo nos tempos de hoje E quem não viveu aquela época ainda assim consegue captar um pouco do que foi a época Porque a gente tá aí com vídeos, imagens, teorias É engraçado como Cameron vai sobrevivendo com os anos E acaba que não se torna nem mais o fator Camilla e Lauren dating Se tornou algo tão maior que sai delas, não são mais elas Cameron acaba se tornando seus amigos, seus grupos no WhatsApp, suas fanfics favoritas Ou até mesmo suas brigas favoritas Cameron acabou sendo um refúgio pra muitas pessoas, muitas pessoas no armário Muitas pessoas que sonham com uma história, né, e que acreditam em uma história E aí todas essas coisinhas e cada particularidade sobre o porquê de você gostar de Cameron Acaba se distanciando ao máximo de Camilla e Lauren Porque não é só sobre elas, muitas vezes nem é sobre elas E aí quando eu estou no meio de uma pandemia, no meio de uma confusão Que está acontecendo no mundo todo e sobretudo no Brasil, né, com essa política Já entro no Twitter cheio de ansiedade, cheio de ódio Lá você encontra as piores notícias do mundo e as piores pessoas do mundo Mas entre elas, do nada, aparece um vídeo de Cameron Um vídeo que te leva pra um lugar seguro Um vídeo que te leva pra um lugar de onde você nunca deveria ter saído A gente se vê no próximo vídeo, então é isso Falou! Já vou! Oiô! Quarta-feira, finalzinho de mês, está começando mais um Jornal Nacional Se você quiser ficar dentro de tudo que aconteceu hoje aí, neste mundinho de pop de meu Deus Continua assistindo porque está no ar o Jornal Nacional Eu já quero começar falando que, aparentemente, as filmagens do filme Solo da Viúva Negra já começaram A Charlotte Johansson foi vista aí na Noruega, com uma equipe de gravação E tudo indica que o filme realmente já começou a ser gravado A previsão pra estreia do filme é em maio de 2020 Então a gente tem um ano aí pela frente, até, né, terminar as filmagens Dá tempo de fazer o filme porque eu acredito que não vai ser aquela super produção Mas eu tô super ansioso pra assistir Afinal de contas, né, Viúva Negra meio que injustiçada aí Merece o filme Solo Eu quero um pouco mais da Viúva Negra na tela E a Camila Cabello com o Mark Hunson Eu nunca sei falar o nome dele, mas enfim Camila Cabello vai lançar a música Find You Again amanhã Ontem no Jornal eu falei sobre as músicas que vão sair sexta-feira Então quer dizer que essa semana foi bem quente A gente teve muitos lançamentos essa semana E amanhã nós teremos Camila Cabello aí com uma música que ela escreveu, né Mesmo tendo a batida aí do Mark e tudo mais Deve ter sido uma colaboração bem legal entre os dois Eu tô super ansioso pra ver Muita gente ontem no jornal ficou comentando Meu Deus, pensei que fosse o Plantão Sapatão porque eu vi o nome da Camila Cabello Gente, só pra vocês não confundirem Quando eu venho aqui falar sobre a Camila, a Lauren, coisas relacionadas à carreira Ou coisa parecida Eu falo no jornal, eu falo, né Dão notícias sobre elas Quando eu quero fanficar Quando eu quero, né, dar a louca aí Sobre a Alice acordando Aí sim é o Plantão Sapatão E ainda falando de Camila Cabello O Diplo, né, aquele DJ Diplo Postou stories com ela em estúdio Ou seja, talvez venha aí mais colaborações com Camila Cabello O que é que você acha disso tudo? Comenta aí embaixo pra eu ficar sabendo Falando em lançamentos As meninas do Little Mix, né Finalmente deram uma data aí pro comeback Dia 14 de junho Nós teremos o comeback maravilhoso das meninas do Little Mix Bones Back parece ser uma música bem verão Sabe, bem animada Acho que pra aproveitar realmente aí o verão americano que tá chegando E só as expectativas estão lá em cima Pras meninas do Little Mix Elas merecem muito sucesso E nossa amiga Lauren Fucking Herag Tá assistindo Sex Education Aquela série na Netflix Maravilhosa E postou um stories aí bem fofinho Dizendo o quanto estão gostando da série Dá uma olhadinha O que é que a Lauren deu essa dica? Eu também vou dar essa dica pra vocês Sex Education é uma série maravilhosa Tá disponível aí a primeira temporada na Netflix Vale muito a pena assistir, gente Sério, muito, muito a pena Aborda temas essenciais, importantíssimos Então a Lauren falou assim embaixo Vai assistir Sex Education E o bolinho Liam Payne, gente Imitando o John Landon É a coisa mais fofa que você deve ver hoje Com toda certeza Eu postei esse videozinho lá no meu Instagram Arroba AqueleFanTV Se você não me segue, já deveria estar seguindo, né gente? Tanto o Twitter quanto o Instagram Arroba AqueleFanTV Eu posto o dia todo vários conteúdos Várias coisas legais Deste mundinho pop que a gente adora Inclusive, sabe o que eu postei também? Vocês viram no show de Barcelona, se não me engano As meninas do Blackpink A Jenny, né? Mandou um beijinho pra Lisa E, gente A cara da Lisa é minha nova religião A Jenny mandou um beijinho pra ela A cara que a Lisa faz Ó, fiquei arrepiada Não queria nem... queria estipar Não queria nem estipar Não vou mentir a vocês Mas, assim Estou caindo neste buraco E falando em Lisa Falando em Blackpink A lambida do dia de hoje Não poderia ser diferente Porque o solo da Lisa, né? No... nos shows Ela dançando E, sério Se você olha pra Lisa E não sente vontade De lamber a tela do celular Se você tem algum problema Vai no médico Pelo amor de Deus A Lisa merece ser Muito lambida E aí, bebê Vai supar ou vai lamber Vai londer ou vai bater Não fala, quero saber E aí, bebê Vai...